A cortiça Aramurim nasce de um projeto familiar de uma família numerosa que em 1870 decide entrar no negócio da cortiça exatamente para aumentar os seus proventos, para sustentar uma família de nove filhos. Começou a trabalhar para a indústria de vinho do Porto, uma pequena unidade industrial exatamente ao lado de onde estamos e a partir daí desenvolveu toda a sua atividade até que uma parte da família se deslocou para o Brasil no início do século XX e abriu duas fábricas de cortiça no Brasil que eram fornecidas através dos irmãos que estavam sediados em Portugal com matéria-prima para as fábricas no Brasil. A partir de 1922, já com a segunda geração da família, criou uma base industrial bastante mais forte, começou a exportar não só para as empresas familiares do Brasil, mas também para outros mercados, uma vez que Portugal era o maior produtor mundial, mas não o maior transformador mundial de cortiça e portanto abastecia outras indústrias de cortiça na Catalunha, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, em Inglaterra, de cortiça, de matéria-prima e assim continuou até ao final dos anos 50, com a entrada da terceira geração da família. A partir dessa altura, dá-se claramente o grande crescimento da cortiça na moeda. Consegue-se verticalizar o processo industrial, consegue-se trazer para Portugal a liderança da transformação mundial da cortiça, um processo que devorou quase 30 anos a implementar, década de 60, de 70 e de 80. E portanto, no final da década de 80, Portugal já era o país que mais cortiça transformava no mundo e a cortiça era a morinha, era a empresa líder mundial. Contudo, no final da década de 80, com a perestroika, dá-se um avalo significativo daquilo que eram os nossos mercados de base da exportação. Os países do leste representavam 30% a 40% do nosso volume de negócios à data e, portanto, foi necessário ter uma política que visasse a internacionalização da empresa, ou seja, o controle de tudo o que é os canais de distribuição da empresa nos principais mercados de consumo dos produtos de cortiça. Em 1988, antes de iniciarmos esse processo, cotamos a empresa em bolsa, um processo absolutamente decisivo para o sucesso da internacionalização da empresa que se inicia em 1989. Ou seja, conseguiu-se com a cotação, com as OPVs da altura, reforçar a estrutura de capitais próprios da empresa, dispersando uma parte significativa do capital em bolsa e, portanto, a partir daí, tínhamos capacidade financeira para, a partir de 89, começarmos a adquirir empresas, estabelecer filiais de distribuição nos principais países, em França, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África do Sul, portanto, muitos países onde realmente conseguimos ter os nossos canais de distribuição implementados, o que significa que, no final dos anos 90, em 2000, 70% das vendas da cortiça Aramorim já eram canalizadas através das nossas próprias filiais de distribuição no mundo. E, portanto, uma década muito difícil, muito trabalhosa, complicada, do ponto de vista de rentabilidade, porque criar empresas fora é fácil, no PowerPoint, na realidade é muito difícil, demora muito tempo a conseguir rentabilizá-las, mas realmente conseguiu-se passar esse processo graças ao processo de capitalização iniciado. No final dos anos 90, a empresa estava sediada no maior país por todo cortiça, era a empresa líder da transformação de cortiça e 70% das suas vendas dependiam da sua própria rede de distribuição. Contudo, aparecem uns vedantes alternativos que, à data, abalam de novo toda a estrutura de suporte da indústria da cortiça, que era e ainda é hoje a rolha de cortiça, e, portanto, vimos-nos ameaçados no desenvolvimento do nosso negócio com produtos alternativos à cortiça que começam a ter grande aceitação em mercados como a Nova Zelândia, como a Austrália, como a Alemanha, suportados muito pelos supermercados e as cadeias de distribuição inglesas que promoveram muito a utilização dos mesmos. À data, à cortiça era Amorim, a família Amorim aqui foi determinante, a estrutura acionista fez-se uma análise às diferentes alternativas que havia para a empresa, mas decidimos ficar com a cortiça, mas de uma forma diferente. Decidimos, claramente, achávamos que havia um potencial desenvolvimento técnico, tecnológico do nosso setor ainda não concretizado à data, e, portanto, conseguimos, claramente, criar equipas de investigação e desenvolvimento, meter os recursos financeiros capazes de os suportar, bem como todos os investimentos que decorreram daí a nível tecnológico e técnico, desenvolvemos novos produtos e conseguimos conquistar mais cota de mercado aos alternativos a partir dessa data. A cortiça era Amorim, apesar do setor da cortiça ter perdido uma cota de mercado importante entre 2000 a 2009, a cortiça era Amorim sempre cresceu durante esse período de tempo, fruto desta aposta muito forte que foi feita na cortiça. E, portanto, a inovação é, digamos, aquilo que descreve a empresa nestes últimos anos, com toda a vontade de não só dar uma melhor performance aos produtos técnicos da cortiça, como a rolha, mas também criar novas aplicações para além da rolha, para além dos pavimentos de cortiça, que é também uma aposta muito forte da empresa. Portanto, 147 anos de uma longa história, mas com uma paixão muito forte pela cortiça. A empresa familiar, claramente, que é positivamente diferente das restantes empresas. Primeiro, há uma atitude de longo prazo que existe numa empresa familiar, e isto é conhecido de todos, e que dá uma visão diferente ao negócio. Sobretudo num negócio como a cortiça, onde há uma empresa e uma família que são líderes mundiais de um setor, isto traz responsabilidades acrescidas, quer à família, quer à empresa no seu todo, porque liderar significa muito mais do que vender mais do que os outros. Significa apontar caminhos, significa, nas horas difíceis, reforçar a convicção que se tem no negócio, tal e qual disse há pouco na época de maior conturbação que tivemos no início da década de 2000. E, portanto, essa clara aposta, essa determinação que houve, eu penso que há data, se não fosse uma empresa de base familiar, se calhar tinha-se vendido aos produtos alternativos, que com o tempo provaram que realmente não são as melhores soluções para o mercado. E, portanto, produtos como as rolhas de plástico, hoje em dia, estão em queda e perda de mercado, porque realmente não têm aquilo que a cortiça e que as rolhas de cortiça hoje conseguem dar, quer em termos de competitividade, quer em termos de performance ao mercado. Portanto, a base familiar de uma empresa com estas características, eu acho que é uma mais-valia muito significativa. Para o mercado, ainda mais, porque significa que tem um funcionista de referência, que conhece um negócio como ninguém no mundo, porque o desenvolve há 147 anos, e que é um acionista que tem uma parte significativa do capital investido na própria empresa. E, portanto, aquilo que convidamos é um conjunto de investidores a participarem connosco num negócio que nós conhecemos muito bem, num negócio onde somos a referência mundial e num negócio onde nós temos os nossos próprios recursos financeiros investidos nesse negócio. E, portanto, se conseguimos angariar um conjunto de pessoas que confiem primeiro no produto e no negócio e depois na gestão que uma empresa de base familiar faz, eu penso que temos aqui uma solução ganhadora e de longo prazo para todos. Do ponto de vista de gestão, também na década de 2000, mudou o seu modelo de governo. Nós éramos uma empresa realmente claramente dominante, dominada por uma gestão familiar. Onde as pessoas da família eram os principais atores da gestão da empresa e criamos um modelo de negócio diferente. Um modelo de negócio que, no nosso ponto de vista, consegue responder às vantagens de sermos uma empresa familiar cotada. E, portanto, mudamos o modelo no sentido de especializar áreas de negócio e especializar equipas de gestão em áreas de negócio que têm a responsabilidade, eles sim, de conduzir o dia-a-dia desses negócios e partilhar tudo aquilo que são os objetivos, a ambição, o seguimento operacional com as pessoas da família envolvidas do negócio. E, portanto, achamos que temos o melhor dos dois mundos. Temos uma gestão que realmente consegue ter e assegurar uma visão de longo prazo, uma estratégia que seja coerente e que partilhe aquilo que são os valores que fizeram da nossa empresa uma empresa de sucesso, com uma gestão moderna, profissional, capaz de promover os seus recursos humanos ao ponto mais alto das diferentes unidades de negócio dentro da empresa, capaz de liderar e ter autonomia de gestão e autonomia operacional. E, portanto, acho que esta combinação destes dois fatores é aquilo que faz da Corticeira Amorim uma empresa de base familiar com sucesso. Cotar uma empresa em bolsa para que tudo se mantenha igual, não deve haver um propósito objetivo de o fazer e, portanto, a minha recomendação seria de não o fazer. E, portanto, se há alguma empresa que esteja a olhar sobre a possibilidade de entrar em bolsa, tem que ter um propósito específico. E o propósito pode ser de várias dimensões. Portanto, uma transição geracional e isto acontece em empresas familiares e, claramente, que a bolsa é uma opção de saída para um conjunto de membros da família que não queiram continuar ou que tenham opções de vida diferentes. A Corticeira Amorim já utilizou essa opção várias vezes. A mudança geracional dentro da empresa processa-se com alguns membros da família, comprando a outros membros da família para facilitar o número de acionistas e, consequentemente, o número de pessoas da família envolvida do negócio. O facto de a empresa estar portada, claramente, permite uma melhor avaliação e uma melhor ponderação de uma sucessão familiar. Processos de internacionalização devem ser sempre suportados, como foi o nosso caso, por um reforço de uma estrutura de capitais próprios. O processo de internacionalização é aquilo que vai fazer com que uma empresa deixe de ser de âmbito regional para ter o mundo como o seu mercado. E, realmente, cotar uma empresa reforçando capitais próprios vai dar muito mais oxigênio a aguentar o embate inicial desse processo de internacionalização, sobretudo se ele for feito num prazo muito curto de tempo, como foi o nosso, que foi em 10 ou 11 anos. A terceira razão, eu acho que opções estratégicas de natureza diferentes, seja por aquisições, seja por financiamento das suas atividades, seja por parcerias com outras entidades, o facto de estar cotado obriga a uma disciplina, a um rigor, a uma transparência, ao facto de termos um escrutínio completamente diferente. E, se o nosso nome está associado ao nome da empresa, a visibilidade com que temos todo esse processo de comunicação é muito grande. E, portanto, temos todo o interesse em ser bem percebidos, respeitados e ser uma referência no mercado. Então, se você devia se reforçar tudo o interesse em cair, temos alguns homens ao meu comentário que ainda estão as tend obras também, e a liberdade em cair. 훈i, patrôs tucar para você, Obrigado.